Boa noite, amigas e amigos, de volta aqui no Espaço 945, em São Paulo. Boa noite para os telespectadores no Brasil, fora da TV FPA. Boa noite aos nossos amigos que vieram aqui para participar nesse debate. Meu nome é Guerra Dilger, eu sou diretor do Escritório Regional da Fundação Rosa Luxemburgo. Nós somos uma fundação ligada ao partido à esquerda, de Linke, na Alemanha, que é o maior partido da oposição no parlamento alemão. E a gente trabalha aqui há quase 13 anos, no Brasil, no Cone Sul. E a gente contribui, entre outras coisas, com esse tipo de debates. O tema de hoje vai ser quem tem medo ao capitalismo verde. E para esse tema, que talvez possa soar extravagante nessa conjuntura de hoje, mas que tem a sua relevância, como vocês vão ver, se vocês continuam assistindo, a gente trouxe expertos muito qualificados no tema. Então, bom debate para todos vocês. Eu agradeço o apoio do site Outras Palavras. Agradeço o apoio também da Fundação Perseu Bramo, que facilita a transmissão ao vivo. E também agradeço a nossa tradutora Cláudia Dornbusch. Então, Verena, vai lá. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer aos presentes, aos nossos debatedores. A gente tem três pessoas que vão falar português, e tem uma pessoa que vai falar em alemão, com tradução consecutiva. Eu queria apresentar, então, rapidinho, os nossos debatedores dessa noite. Bem à direita, aqui, a Daniela Chiaretti. Daniela é jornalista, ela trabalha no jornal Valor Econômico, com o tema ambiental. E a Dani tem acompanhado há muito tempo as discussões de clima, das cúpulas do clima, na verdade, das Nações Unidas. Já ganhou um prêmio ESO, com o trabalho que ela tem desenvolvido, várias matérias premiadas. Enfim, é uma pessoa que eu acho que no Brasil é uma das jornalistas que mais tem conhecimento dessas discussões internacionais sobre clima e meio ambiente. O Thomas, ele é um cientista político, ele é alemão, mas ele viveu muito tempo no Brasil. Primeiro no Pará, não é, Thomas? Primeiro no Rio. Primeiro no Rio, depois Pará, depois Rio de novo. Ele é escritor também. Ele acaba de lançar em alemão um livro muito interessante sobre economia verde, que está sendo traduzido para o português. E, quando estiver pronto e lançado, nós vamos também comunicar. E o Thomas faz parte de uma organização na Alemanha que se chama COBRA, que é um grupo que trabalha com os temas brasileiros, de organizações que trabalham com os temas brasileiros nas áreas de direitos humanos, direitos sociais, ambientais etc. O Vini, aqui à minha esquerda, ele é diretor da World Rainforest Foundation WRM, que é a fundação para as florestas tropicais, sediado no Uruguai, não é, Vini? Ele também não é brasileiro, ele é holandês, mas vive há muito tempo no Brasil também, vive no Espírito Santo, tem trabalhado há muito tempo a questão das grandes plantações de eucalipto, e desenvolve os trabalhos nas comunidades, tanto no Brasil, a WRM trabalha tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina, da África e da Ásia. Então, ele tem uma discussão, um trabalho muito importante com comunidades atingidas por projetos climáticos ou grandes projetos agrícolas do agronegócio. Por fim, o Wilfried Teichemper, aqui à nossa esquerda, ele é hoje diretor do Departamento Internacional da Fundação Rosa Luxemburgo na Alemanha. Ele começou a militância dele na década de 1970 contra as usinas nucleares, era uma luta muito grande, muito forte naquela época. E depois ele se elegeu deputado, eurodeputado, e foi vice-presidente do Parlamento Europeu. E hoje ele é pelo partido à esquerda, que é o partido ao qual a Fundação Rosa Luxemburgo pertence, e hoje ele é diretor do Departamento Internacional da Fundação. A gente vai propor um formato um pouco diferente hoje, nesse nosso debate, nessa nossa conversa, porque temos quatro pessoas aí com muito conhecimento e que, enfim, a gente não queria que transformasse isso em quatro palestras distintas. Então, a gente vai propor um bate-papo, é uma roda de conversa mesmo. A gente vai propor algumas questões para serem conversadas a vocês. Eu acho que não vamos contar tempo de fala. Acho que vocês podem intervir quando vocês se sentirem chamados a intervir nessa discussão. Eu acho que a primeira coisa que a gente poderia botar aí na nossa mesa é a discussão sobre, sim, a cúpula do clima em Paris, no ano passado. O que foi aquilo? Quais os resultados concretos que a cúpula do clima pode apresentar para o planeta hoje? E uma questão interessante, que parece que se desenvolveu mais no último período, quando se falou muito no aquecimento global, que nós teríamos que evitar que o planeta se aquecesse mais dois graus desde o período de industrialização, vamos dizer, da Revolução Industrial inglesa. E se o planeta se aquecer mais dois graus, vai ser um grande caos, um grande problema. E hoje já se fala mais na questão do carbono, da descarbonização do clima, por que é tão importante descarbonizar o clima, que, na verdade, o carbono é o grande vilão. E qual é esse elemento que se coloca? Eu acho também uma pergunta interessante, até repetir um pouco, quem tem medo do capitalismo verde? Eu acho que fazer um pouco essa discussão do que foi a COP e como estão se jogando essas figuras do xadrez no tabuleiro internacional do clima. Talvez a Daniela queira começar. A gente tem mais algum microfone? Como é que a gente faria? Obrigada, Verena. Obrigada pelo convite a todos vocês. Muito bom estar aqui falando disso. Bom, é difícil traduzir um pouco o que são essas conferências e esse acordo, e o que significa além do acordo. Mas vou tentar aqui rapidamente falar um pouco da minha visão. Bom, vocês sabem se assinou finalmente um acordo climático das Nações Unidas, se assinou ou não. Se acordou um acordo entre 197 países. Esse acordo tem lá 30 páginas, uma série grande de artigos. E, no meu ponto de vista, é uma bússola para enfrentar esse problema no futuro. Mas é isso. Quer dizer, a gente precisa dar um peso a ele, não demasiado, e não subestimar também. É uma bússola. A conferência, ao longo dos anos, essa conferência, ela é muito criticada, mas também é inspiradora de muitas maneiras. Quer dizer, inspira movimentos sociais, inspira movimentos de empresas, inspira vários segmentos da economia a fazerem outras reuniões e outras... e outras a debaterem isso. E há ideias interessantes que surgem nesses grandes debates mundiais. Vocês sabem, resumidamente, bem resumidamente, esse acordo tem lá 30 páginas. Ele tenta limitar o aquecimento até 2100 em 2 graus. Ele fala bem abaixo de 2 graus. E, se possível, 1,5 grau. Isso é uma referência científica que garante alguma segurança ao mundo no futuro em relação a grandes desastres naturais. Não é totalmente seguro, mas é alguma segurança. 1,5 grau é alguma coisa muito ambiciosa. Surpreendeu até em Paris, porque era uma reivindicação de países mais vulneráveis e das pequenas ilhas, muito afetadas pelo aumento do nível do mar. Mas, por exemplo, eu assisti uma... Na véspera do acordo ser acertado, teve uma reunião como essa, com cinco cientistas de clima, muito conhecidos, muito respeitados. Um alemão, um inglês, enfim, vários, cinco. Um deles dizia o seguinte, 1,5 grau significa apagar a luz desse lugar de Le Bourget agora. Porque significa mudar toda a nossa matriz energética, significa mudar muitos hábitos de consumo, significa deixar de viajar de avião tanto, significa muitas coisas. E é muito ambicioso. Ou significa isso, ou significa que a gente vai emitir gases na atmosfera e vamos ter que, em algum momento, ter alguma solução tecnológica que retire esses gases e jogue não sei aonde. Então, é dessa ordem. O que você fala, por exemplo, de descarbonização, Verena, foi um dos termos mais debatidos em Paris e nesse processo. Descarbonização é um termo trazido no encontro do G20 até, do G7, para ser mais preciso. É um encontro trazido até para a chanceler Merkel de tentar descarbonizar as economias até a 2100. Embora as economias mais ricas do planeta tenham topado ter essa sinalização, no Acordo de Paris, essa palavra não existe com essa força. É uma sinalização, mas mesmo assim não existe. E ela não existe por várias economias. As mais óbvias, os países árabes, a Venezuela, falaram... E a Índia. A Índia, por exemplo, foi muito vocal nisso. Falou, eu não topo esse termo descarbonização. Eu dependo muito de carvão. Minha economia depende de carvão. E eu não posso aceitar isso. Quer dizer, eu não consigo me desenvolver sem o carvão hoje. Então, se assumiu uma outra maneira, outra maneira de falar essa ideia. Então, vocês podem encontrar ali outros termos. Eu me lembro de um climate neutral, que acho que foi até o que ficou no final. A Índia, por exemplo, é um país, para mim, bastante icônico das discussões de clima. Porque ela junta dentro dela muito carvão. É um país que tem muito carvão. Tem 400 milhões de pessoas que não têm luz elétrica. Então, eu já vi discussões entre indianos e europeus dizendo que você quer que eu corte aonde? Se eu tenho 400 milhões de pessoas que sequer têm luz. não emitem nada. Emitem o quê? Mas, ao mesmo tempo, é um país que se desenvolve muito fortemente em cima de combustíveis fósseis, a base do desenvolvimento deles. Conversando ali com um indiano da delegação, eu disse, vocês querem o quê? Dinheiro? Transferência de dinheiro para vocês mudarem, se desenvolverem de outra maneira? E ele respondeu, não. A gente quer tecnologia. A gente quer transferência de tecnologia. Os indianos querem tecnologia. Enfim, eu acho que são discussões muito interessantes. Uma delas, a que eu mais gosto, e que tem muito pouco ibope, mas acho muito importante, é uma que se chama Loss and Damage. Perdas e ganhos. Eu adoro essa discussão. Ela tem pouca... É o seguinte, é uma discussão trazida pelos países mais vulneráveis. As pequenas ilhas falam muito disso. Perdas e ganhos. Então, na mudança do clima, você tem que... Existe essa palavra adaptação. Você tem que se adaptar à mudança do clima. Isso significa tanto... Para países ricos, se adaptar à mudança do clima, a Holanda constrói diques enormes para afastar o mar. Bangladesh não tem esse dinheiro. Mas adaptação não é só grandes obras. Também são outras ideias. Contando aqui rapidinho uma história. É o seguinte, uma vez, conversando com uma pessoa da Cruz Vermelha, eu estava perguntando, escuta, vocês estão trabalhando muito mais por causa de desastres naturais? Ele me disse, é, então... Mas a gente também vê umas coisas interessantes. Então, contou uma história que eles iam sempre para Bangladesh. Bangladesh é um país em que o mar sobe muito, é muito inundado, é um país muito carente, economia difícil. E eles encontravam ali na beira do mar uma senhorinha, uma senhorinha que tinha galinhas. E sempre a terra dela era inundada. Todo ano iam lá, a terra dela era inundada, as galinhas, não sei o quê. O Belo Jânio não tinha mais galinha, tinha pato. Então, eu falo, mas pato? Ela respondeu, pato, nada. Então, isso é uma adaptação também. Para dar um exemplo de adaptação. Só que tem algumas situações em clima, se se verificam o que os cientistas falam, que não são adaptáveis. Não tem adaptação a isso. Não tem solução. Então, os países que já percebem, por exemplo, as ilhas baixas, se o mar sobe, os outros países falam assim, vem aqui, vocês são um pouquinho, 10 mil pessoas, vem aqui morar com a gente. em outro país. Sem perceber que isso significa uma mudança cultural, uma mudança de território, perder o território, perder tudo. Então, essas ilhas, essas populações, não querem isso. Inclusive, até porque não causaram esse problema. Então, elas não têm como se adaptar. Então, elas queriam uma coisa diferente. Eles começaram nessa discussão dizendo que elas não podem, só vou acabar isso, que elas não podem se adaptar. Elas perderam, elas já perderam o que elas tinham. Então, elas querem um mecanismo de compensação para uma perda. Elas falam, não, não tem, eu moro aqui em uma ilha, vou morar na Austrália, mas não estou contente. Eu quero morar na minha ilha. Quero que meus filhos moram na minha ilha. E, já que isso não é possível, eu quero que se compense isso com perdas e ganhos. Essa discussão eu acho tão legal que o maior opositor a essa ideia, que é uma ideia bastante revolucionária, nenhum país rico gosta dessa ideia, mas quem vocaliza isso eram os Estados Unidos. Os Estados Unidos falavam... Nenhum país tem coragem, nenhum país tinha muita coragem, porque existe uma coisa moral de você falar, ah, meu bem, você vai perder tudo, mas tudo bem, a gente dá um jeito. Mas os Estados Unidos dizem, ok, mas não pode aparecer como uma compensação no acordo. Porque isso significa... Você imagina o que significa aparecer em um acordo internacional que algum país pode ser compensado por uma perda. Se ele é compensado, alguém causou problema. Existe toda uma mudança no direito ali que pode... Enfim, existe uma solução ali para esse perdas e ganhos com um artigo específico para isso, mas sem mencionar que haverá algum tipo de compensação em algum momento. É só uma citação. Mas é um assunto que vai evoluir no futuro. A gente vai ouvir falar disso. Então, respondendo a sua questão, eu acho que é alguma coisa em discussão, com tudo o que tem de ruim e bom não. Então, eu vou começar a fazer a primeira pergunta. Eu vou começar a fazer a pergunta, se eu tenho medo de que eu tenha medo do grün e capitalismo. Eu tenho medo do capitalismo, porque ele tem que destruir o que é a vida ou para o direito global ou para o direito de participação. O capitalismo grunge é parte do capitalismo? De alguma coisa globalizada, tirando o sustento dessas pessoas? O capitalismo grunge é parte do capitalismo. Ele tenta refletir como se, em este sistema capitalista, em que nós vivemos, as grundlegas de vida em relação à natureza, em que a catástrofe global para a natureza e, por isso, para as pessoas, através do capitalismo. O capitalismo verde, na verdade, é parte do capitalismo. E ele tenta, na verdade, achar essa relação com a natureza, essa questão do meio ambiente com a natureza, tendo em vista essa perspectiva de catástrofes futuras, mas tendo em vista também essa parte econômica que se fundamenta no próprio capitalismo. Als Linke in Deutschland ou als Rosa Luxemburg Stiftung, kämpfen wir für einen demokratischen Sozialismus? Como a Linke, a esquerda na Alemanha, Fundação Rosa Luxemburgo, nós lutamos por um socialismo democrático. É isso que nós queremos. Democrático significa a participação das pessoas. Como disse Marx nos primórdios, que precisa existir uma relação entre o homem e a natureza. Ela precisa existir. E que nós precisamos levar isso em consideração na nossa ação, na nossa atividade política, necessariamente. Então nós buscamos essas estruturas democráticas no socialismo, que sejam justas, essas estruturas que permitam acesso para as pessoas, mas que só pode existir em conjunção com a natureza. E nós vimos na COP21, quer dizer, nós chegamos numa situação em que a gente pode dizer que não é meio-dia e cinco, mas cinco para o meio-dia. Ob dieser Gipfel jetzt erfolgreich war oder gescheitert war, hängt von der jeweiligen perspektive ab. É, dizer se ele foi um sucesso ou se não foi, depende da perspektiva. Depende de onde você vê. Quando eu considero que 195 países se juntaram e tentaram se juntaram com um alimento, um alimento de alimento de alimento, após esta situação de alimento de 5 para 12, é isso já algo grande, que eles realmente falaram com um alimento e que eles tentaram se juntaram com um alimento, um alimento de alimento, o que tem feito. O fato, se eu for olhar da seguinte perspectiva, são 197 países que se reuniram lá, quer dizer, eles se reuniram lá e o fato de eles terem se reunido lá e tentarem chegar a um acordo e debater esse tema, quer dizer, só o fato disso acontecer já é alguma coisa positiva, se a gente for ver dessa perspectiva. Damit ist die Frage der Klimakatastrophe und der Klimagerechtigkeit auf die Internationale Tagesordnung gekommen e é importante, que é importante, que é no Bewusstseis dos Handeladores nos Estados Unidos, aqui algo mudar para mudar. O importante é que isso se tornou a ordem do dia nos debates internacionais, isso é fundamental, e que os atores nos diversos países coloquem isso também na ordem do dia, na sua prática em cada um dos países, quer dizer, é fundamental nesse sentido. E o resultado, o que é que não é um tratamento, o que Daniela já disse, mas uma reunião, é uma grande diplomática atividade. Muitos falam isso históricamente, genannt, man kann es zumindest als einen diplomatischen Erfolg bezeichnen. Então, pelo menos, se pode dizer que foi um sucesso diplomático, porque apesar de não ser um contrato, é um acordo, dessa perspectiva, diante dessa catástrofe climática que se anuncia, pode ser visto como algo positivo. Só que tem um detalhe, a diplomacia não salva o clima. E, por exemplo, e que é a outra perspectiva importante, que é 5 por 12, e que nós temos e que nós temos como as Bevölkerung ações que agregam, que nós temos que, como você disse, não se desmaiar, mas umsteuam, que nós usamos energia e que nós usamos e que nós e que nós produzimos e que nós não o Raubbou a natureza e que nós e que nós o que nós a Klima-Katastrofe em essa capitalista produzida e que nós radical e rápido mudar. E a outra perspectiva é que, diante disso tudo, nós, enquanto população do mundo, precisamos agir. É uma coisa que precisa de ação para que não se apague a luz, como isso que foi mencionado, e que a gente não esgote os recursos naturais, que a gente não use de uma forma predatória esses recursos naturais, para que eles, enfim, não se esgotem. Então, isso é fundamental como atividade, nossa atividade como população mundial. Mudar a forma de encarar o uso dessas energias e na forma de atuar. E, de certa forma, pode-se também falar de um sucesso para as movimentos, para as grupos, para as ONGs, que se conseguem, a regulação aqui, e um autoconhecimento da população, que nós precisamos de essa mudança rapidamente. E essa mudança, de fato, é que, de fato, por que as movimentos nesse ano, no próximo ano, foram atingidos. E outra coisa positiva é que isso ocasionou, na verdade, uma maior atividade das ONGs, essas ONGs que criaram uma maior conscientização de que tudo isso precisa ser feito junto à população, e não precisa ser feito amanhã, mas precisa ser feito hoje, e precisa ser feito rápido, se alguma coisa precisa ser mudada. Então, nesse sentido, é bastante positivo. E o que isso significa em detalhe, a gente vai ouvir certamente daqui a pouco. Boa noite. Agora voltamos para o português com sotaque alemão, mas vai ser português. Então, eu não quero, assim, entrar em discussão, polêmica, só acho que talvez faltam alguns elementos que são importantes para ter uma avaliação do Acordo de Paris. e com esses elementos eu fico, pessoalmente, um pouco menos otimista do que as duas pessoas que falaram antes de mim. Eu não tenho tanto tempo, então eu só vou, talvez, tentar um pouco dar uma primeira ideia onde acho um grande problema. Eu participei a um evento na semana passada, no Rio de Janeiro, do Observador do Clima, Avaliação do Rio Mais Vim, da Conferência de Paris, com a ministra Isabela Teixeira, Isabela Teixeira falou uma coisa bem interessante. Ela usou várias vezes a palavra de geopolítica de carbono. Com Paris, entramos na época da geopolítica de carbono, e depois ela fala de geopolítica de carbono e desenvolvimento. acho que isso é uma coisa importante para entender. O que é que diz isso? Ela explicou de uma maneira que a agenda de desenvolvimento no mundo não passa mais para debates, aqui, meio e meio e meio lá. Isso era anteontem. Hoje, as mudanças, as políticas climáticas vão nortear, estruturar as políticas de desenvolvimento. Elas vão ser estruturadas por questões de carbono. Então, acho que isso é uma coisa que é importante para perceber, pensar o que quer dizer isso. Acho que é bom partir de o que dizer isso, porque uma ministra Teixeira que tinha uma participação decisiva no Acordo de Paris, etc., fala e frisa uma coisa dessa. Então, eu vou citar, uma coisa, o Próximo Verde, etc., vendo essas questões, acho que é importante não ter medo ou não, mas entender quais mudanças estão em andamento. O capitalismo está se mudando profundamente. Acho que isso é importante. O sociólogo alemão, o Althef, que o livro dele foi traduzido, ele falou, estamos vendo o fim do capitalismo como já conhecemos. O fim do capitalismo em total. são os marxistas trotskistas que estão prevendo o fim do capitalismo no próximo ano. Não, é isso. O capitalismo, como já conhecemos, vai estar se mudando profundamente. Isso é importante de entender. Então, eu gostaria de citar, é um pouco arduo, vou terminar, vamos aprofundar isso depois. Para mim, a frase central do Acordo de Paris, sem essa frase, a gente não entende, o Acordo de Paris. Vou ler em inglês, depois vou tentar traduzir. Tenho que tirar os óculos para isso. Então, a frase em inglês, definindo o objetivo do Acordo. To achieve a balance between anthropocenic emissions by sources and removals by things of greenhouse gases in the second half of this century. Então, o Acordo de Paris quer chegar a um balance entre entre as emissões causadas por seres humanos, indústria, trânsito, etc., e things, sequestro de carbono através de florestas, árvores, agricultura, plantas, no final do século. isso é o objetivo do Paris. Acho que isso é uma frase que tem que ser muito bem lida, entendida, se a gente não leva a ser essa frase, a gente faz uma discussão superfície sobre o Paris. Porque isso quer dizer que o Paris está afirmando uma ideia que você pode fazer uma troca entre emissões e sequestro de emissões pela natureza e pela indústria. É isso, acho que vai realmente, que é isso que a Teixeira quer falar, isso vai ser determinante do período de desenvolvimento nos próximos anos. Acho que, por exemplo, você vai ter o Brasil como um grande fornecedor de sequestro de carbono que você pode trocar com emissões na indústria em outros países. Então, eu vou ficar aqui. Tem muito mais coisas para falar, para explicar isso melhor, para consequências, a gente vai chegar a isso, vamos ter mais pontos para discutir. Eu vou ser um pouco cheita com a questão do tempo. A gente vai entrar em uma segunda questão, acho que o Thomas já tocou no assunto, quando ele fala, aliás, o que é o capitalismo verde, a discussão sobre o que é o capitalismo verde, que é a questão da financiarização da natureza. Eu acho que eu queria, de repente, Thomas, você explicar um pouco para a gente, e também a gente entrar nesse debate, o que significa a carbonização, a descarbonização do clima? O que significa, por exemplo, pagamento por serviço ambiental? Por que hoje existe esse mito de que só se preserva aquilo pelo qual você paga? Ou seja, ninguém vai preservar uma floresta se não tiver, vamos dizer, uma compensação, seja dentro do nosso código florestal brasileiro, também tinha toda essa questão de compensações, eu acho que até um tema que a Dani levantou, o que significa essa questão, mas a financiarização da natureza, aquela água que eu tomava, aquele ar que eu respirava, aquela paisagem que eu olhava, a cachoeira que eu tomava banho, tudo isso fazia parte da minha vida, e agora, de repente, isso vai me custar alguma coisa, uma paisagem que eu olho vai ter um preço, uma abelha que vai fazer uma polinização também está prestando serviço, tem que ser pago por alguém, tem que custar alguma coisa, o que significa essa financiarização da natureza dentro do capitalismo verde, essa é uma questão para vocês. Claro, eu já entrei um pouco nesse ponto, não é tão fácil explicar isso em dois ou três minutos, uma mudança fundamental está acontecendo, uma estratégia central que atores internacionais estão promovendo, que também é como dizem que a solução passa para dar um preço para o CO2. O CO2 tem que se tornar uma coisa que tem preço. A gente sabe que uma banana tem um preço, preço de banana, tudo bem, mas tem um preço, porque tem uma utilidade de comer, isso é uma coisa que todo mundo conhece, o CO2 é um veneno, um gás que causa mal. Então, no pensamento dos economistas, é uma externalidade que, no capitalismo antigo, vai para ar e pronto. Agora, a tentativa de novo capitalismo é transformar nessa externalidade, esse mal, esse gás que faz mal numa mercadoria. É uma mudança bastante complexa. Mas, pode ler isso, Put the Price on Carbon, uma página do Banco Mundial, coloca um preço no carbão. Vários países que fazem dois terços do PIB do mundo assinaram essa declaração do Banco Mundial, um monte de empresas, etc, etc, etc. Então, isso é uma mudança fundamental, com várias consequências. Uma consequência é saber se uma troca CO2 e CO2 entre emissões evitadas, por exemplo, na floresta, e emissões realizadas em países industrializados, em São Paulo. Você pode trocar emissões contra propostas de replantação de árvores, ou até de, esse já é um programa que existe, chama RET, o Vini vai falar mais sobre isso, você evita, você reduz o desmatamento na Amazônia, essa redução de emissão de CO2, você pode trocar contra emissões em países industrializados. O problema que você Put the Price on Carbon só funciona se alguém paga para isso. complexidade, você tem que, outros podem continuar a emitir CO2, outros vão talvez receber alguma coisa, isso muda relações. Por exemplo, eu falo que aqui no Brasil tem um monte de projetos, um monte, mas alguns projetos envolvendo povos indígenas no mercado do carbono, do CO2. Então, você reconhece agora mais os povos indígenas mais pelos seus direitos, não constitui mais a base da existência pelos direitos que eles têm na Constituição, mas porque eles são atores do mercado. Acho que isso é uma mudança fundamental que merece reflexão. Eu vou também parar por aqui, está caindo tudo já, porque acho que outras pessoas também podem falar sobre isso. O Vini pediu a palavra. Depois a Dani, depois o Vini. Boa noite e obrigado pelo convite. Pois é, temos medo do capitalismo verde. Eu vou falar um pouco da perspectiva das comunidades que vivem nas florestas, povos indígenas, povos tradicionais, e que nossa iniciativa do Movimento Mundial pelas Florestas e muitas outras organizações tentam apoiar essas comunidades. E essas comunidades têm sofrido realmente muito do capital, têm sido expulsos da floresta, pelo investimento do capital em plantações, em hidrelétricas, em mineração, petróleo, infraestrutura, isso tudo tem levado à destruição da floresta, o desmatamento, que tanto se fala lá hoje em dia nas conferências do clima. Vou falar um pouquinho depois. Mas eles têm sofrido de uma outra ameaça também, que muitas vezes a gente não lembra, que são esses grandes ONGs conservacionistas, Fundo Mundial pela Natureza, Conservação Internacional, The Nature Conservancy, são grandes ONGs, eu quase diria multinacionais do ambientalismo, do mercado, e que também é uma ameaça porque também expulsa os povos indígenas, os povos tradicionais da floresta. Eles simplesmente falam uma floresta boa, uma floresta sem gente. E essas organizações fazem uma tal de conservação. Na economia verde, para nós, é como esses dois movimentos, esses ONGs ambientalistas, e os grandes atores do capital realmente andam de mãos dadas. E, assim, contraditoriamente andam de mãos dadas a destruição e a conservação. A destruição, e o Thomas falou alguma coisa assim, da compensação. Uma lógica que veio muito forte nesse acordo do Paris. Aliás, nós temos acompanhado também essas conferências do clima há algum tempo. E o que a gente tem visto é uma captura cada vez mais forte das corporações, das conversas que acontecem dentro da conferência, mas também, o que também é pouco falado, tem muitas conversas fora da conferência. Já que não se concretiza um acordo facilmente, agora temos um acordo mais, um acordo assim, com muitas interrogações, as conversas paralelas são, ao nosso ver, tão importantes quanto as conversas dentro da conferência. E um sinal que as empresas lá, que não deveriam ter todo esse poder, porque os governos não os representam, não isso, não elegemos eles para isso, é o fato que dentro do acordo do Paris não tem menção à causa do problema. Não é estranho isso? eles já estão falando 21 anos sobre um problema que é causado pela queima dos combustíveis fósseis e não aparece no acordo, que é a grande causa das mudanças climáticas. E é uma grande vitória para as empresas, as grandes empresas, as maiores empresas do mundo são, coincidentemente, as empresas de petróleo, onde mais dinheiro circula, que nós sabemos muito bem, aliás, aqui no Brasil também. É um setor que movimenta muito dinheiro. E essas empresas não querem perder esse poder, não querem perder isso. E aí, a conversa que se faz é sobre compensação, porque não vai reduzir tão cedo esses combustíveis fósseis. Como podemos? O problema é o seguinte, nós temos o carbono, que o Thomas falou, o problema é o carbono, é uma coisa ruim. aliás, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, só que não é um pouco fora de equilíbrio. Sem CO2 também, fica difícil, porque o mundo é meio feito de uma forma bastante ingeniosa, que a gente pouco entende ainda, penso. Mas, o problema é assim, nós temos muito carbono em um lugar e pouco em outro. Então, o negócio é tirar o carbono de lá e colocar em outro lugar, não é isso. problema técnico, não tem problema capital, capitalismo, político. E é impressionante que em Paris a gente não viu o sol falar da compensação, então, a floresta absorve o carbono para crescer, certo? E emite oxigênio. Então, vamos conservar a floresta e vamos plantar mais árvores. E a gente transfere o carbono que é emitido pelo petróleo para a floresta. o agente, sabe o que eles conversaram em Paris? Shell diz assim, eu posso queimar petróleo, depois eu vou capturar esse carbono, que sai, as emissões de carbono do petróleo, e aí eu vou injetar em algum lugar. Aí eu não estou resolvendo, se depois, no mesmo projeto, eu planto um milhão de hectares de árvores, de eucalipto, eu estou tirando mais carbono da atmosfera. Então, eles começaram a falar de uma coisa que a gente não tinha ouvido tanto falar ainda, emissões negativas. E isso, assim, eles falam isso, eles fazem muitas dessas apresentações nas conversas paralelas, tem eventos paralelos, e todo mundo fica empolgado, porque a tecnologia, a velha tecnologia que vai resolver nossos problemas. Então, eu acho que isso, isso que a gente viu, a gente viu uma proposta para encerrar um evento paralelo promovido pelo Banco Mundial, junto com fundos de investimento dos mercados financeiros para plantar 100 milhões de árvores na África. Dizendo que a África, coitado dos africanos, sofre muito com mudança climática, nós vamos ajudar os africanos. nós vamos plantar África, porque perdeu muita floresta. Olha, gente, Banco Mundial, fundos de investimento do mercado financeiro. Quando você vai ler os documentos, você vai ver uma frase lá de um fundo de investimento e diz, não, nós estamos muito interessados porque achamos que podemos ter um bom retorno. então tudo passa pelo capitalismo. Capitalismo muito inteligente, muito criativo para achar soluções. Então, talvez eu seja mais pessimista do Acordo de Paris. Queria colocar algumas coisas. O Acordo de Paris e as discussões de clima, elas não discutem o capitalismo. Então, eu acho que elas estão inseridas no capitalismo e o discurso econômico já interpretou com muita rapidez toda essa discussão. Eu acho algumas coisas, para esclarecer algumas coisas. Por exemplo, CO2, em princípio, não é um gás ruim. CO2 é o gás, a gente respirou oxigênio e emite CO2. E a gente precisa de CO2 para viver na Terra, porque os gases de estufa garantem o mínimo de temperatura para que a gente, senão a Terra seria muito fria. essa frase a que o Thomas se referiu, ela surgiu na última versão do texto. Eu acho o seguinte, não é que eu sou otimista em relação ao Acordo de Paris, mas eu acho que o mundo é melhor com um acordo de clima do que sem um acordo de clima. E acho que existe tantas ambiguidades nesse acordo e tanto espaço para que as coisas sejam diferentes, de luta, de pressão. Não é porque o acordo de clima existe que tudo está dado. Tudo pode ser mudado. E ele expõe muitas... Ele é muito ambíguo. Essa frase que você se refere é uma frase que aparece na última hora e bastante ambígua. Quando ela coloca que são emissões antropocênicas, são as emissões do homem. porque se um vulcão explodir agora, vai emitir tantos gases de estufa e a gente não tem o menor controle sobre aquilo. Então, a diplomacia tenta resolver, encontrar soluções diplomáticas para coisas que nós, humanos, podemos resolver. Existem outras emissões na Terra de gases de estufa que não são as nossas. Quando o acordo coloca que você emite, mas você vai ter que encontrar reservatórios, sinks, são florestas, mas também é o oceano. O oceano também absorve calor. Infelizmente, o oceano está mudando também muito rapidamente e esses danos podem ser muito grandes e a gente não sabe a dimensão disso. Mas hoje, veja, o acordo tenta falar um grau e meio até 2100. Os gases que estão na atmosfera hoje já aquecem a temperatura dura um grau. Então, um grau, o acúmulo de gases que tem hoje na atmosfera, já está garantido, já está dado. A gente tem um espaço para chegar a um e meio só de meio grau. Isso significa, quando se fala esse termo geopolítica de carbono, significa o seguinte, existem países que emitem muito e existem países ou, não colocando só em países, mas mesmo no Brasil, se a gente pensar essa discussão internamente, um debate interno, São Paulo emite muito, muito mais do que Macapá. Então, é uma discussão que a gente pode ter aqui dentro também. Inclusive, dentro da cidade de São Paulo, que bairros emitem mais. É uma discussão, a geopolítica do carbono não significa só o mundo, significa aqui, nosso bairro, nosso cantinho também. Então, SINC significa, os cientistas não acreditam que se chegue a um e meio grau, que é vital para as ilhas, se não houver soluções tecnológicas. Isso é uma, quem gosta das soluções tecnológicas é os Estados Unidos, que tem muita tecnologia, que acreditam que se resolve tudo com tecnologia. Preço de carbono, são os economistas falando. Qualquer economista, pode ser um economista conservador ou não. Os economistas partem do princípio que, para você combater um problema, ele tem que ter um preço. É como os economistas veem problemas. Se o problema ficar solto no ar, eles acham que você não consegue resolver. Então, o preço ao carbono, veja, nós somos feitos de carbono. Então, o carbono está no nosso, quando a gente morre e decompõe, a gente emite carbono. Então, o carbono faz parte da vida. O que acontece, que eu acho que é o que o Thomas está querendo colocar, é a ideia de commodities de carbono, que essa é uma ideia bastante polêmica e controversa. Para fechar aqui um pouco, eu acho o seguinte, o Acordo de Paris foi feito para colocar na zona de conforto os Estados Unidos e a China. E os outros países se encaixaram ali como puderam. Os Estados Unidos e a China são as maiores economias do mundo, os maiores emissores do mundo, emitem 50% de todos os gases de estufa do mundo. Sem eles, não teria nenhum sentido nenhum outro acordo. Então, é bom, é ruim, eu acho que é melhor ter um acordo, é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. E veja, esse acordo está até em risco. Qual é o rito agora? O rito é o seguinte, dia 22 de abril, na ONU, dia da terra, Ban Ki-moon abre para que os países assinem o Acordo de Paris. Então, por exemplo, pequenas ilhas, não me lembro qual era, se era FID, não sei o que, já falou, eu assino, sou a primeira a assinar. Os países assinam e depois, por exemplo, no Brasil, o nosso congresso, esse congresso complexo que nós temos aqui para dizer uma palavra anódina, ele tem que ratificar esse acordo, porque senão ele não vira lei. É uma lei internacional que o Brasil se compromete a seguir, senão não vale nada, já não adiantou nada. No caso do congresso americano, eles fizeram todo um acordo de uma maneira, um acordo híbrido, para que não tenha que passar pelo congresso americano, porque o congresso americano, como ele é hoje, sem falar nas próximas eleições, já não toparia assinar nada. Então, esse acordo tem que ser ratificado. E vejam só vocês, nos Estados Unidos, agora, não sei se vocês viram isso, mas todas as leis que o Obama colocou em curso estão sendo questionadas pela Suprema Corte. Ou seja, até o esforço que os Estados Unidos estão fazendo, que o Obama está fazendo, porque um presidente republicano talvez bote tudo a perder, até isso, está sendo questionado. Então, existe até um risco dos Estados Unidos não cumprirem o que eles prometeram que iam cumprir. Então, todas as ambiguidades desse acordo, e eu não quero aqui fazer apologia da diplomacia, agora estou fazendo, mas é o seguinte, foi o melhor que se conseguiu ter entre 197 países. Eu acho que isso não é pouca coisa. e acho que existem muitos movimentos de justiça climática, se eu pudesse falar alguma coisa aqui hoje, eu falaria para todo mundo que estiver ouvindo, todos que estão aqui, leiam o acordo e entrem nessa discussão. Ela é a discussão do futuro nosso, e nós moldamos o futuro como quer. Não é um pedaço de papel que vai... Eu acho que essa última frase foi importantíssima. leiam esse acordo, hajam, participem dessa discussão a partir da atividade política, da ação política. O problema aí que não foram decididas medidas concretas, mas declarações de intenção. E as grandes empresas petrolíferas são aquelas que produzem o maior comércio de carbono. Na verdade. Eu vou adicionar, elas serão por grandes internacionais de chimieconcernos, que a agricultura de uma agricultura globalizada para grandes comércio e que os pequenos bairros e os conglomerados químicos gigantescos que destroem a agricultura familiar e afastam essas pequenas famílias da agricultura. E tem toda a produção agrícola nas mãos, essa indústria química, através dos herbicidas, dos pesticidas, eles dominam toda essa produção. E nessas ketas vêm agora hedgefonds e o que vai acontecer com esse mercado de carbono, ele vai para as bolsas. E a intenção delas, justamente das bolsas, não é evitar a emissão de carbono, mas tirar lucro disso. Da temos o grande problema. Da vai acontecer, acho que, não é tão rápido que há uma mudança por novas tecnologias, mas apenas por causa dos grandes concernos, qual compensação existe. E aí nós temos o grande problema, não é assim, o que nós vamos, que novas tecnologias há, mas que tipo de compensação há a partir desses grandes conglomerados. e E se a mudança, pode surgir a política. E por isso é muito importante, não se colocar em tecnologia, os últimos 20 anos não foram utilizados, mas um apoio político em combustível a estrutura, em investimento em construção, especialmente porque os negócios de Konzerne estão e o energia de energia, o carbono emitido, em um grande custo para o custo do Sul, que nós vamos nos metropolitamente, Então, o que interessa, na verdade, não é essa questão tecnológica, que nos últimos 20 anos também não funcionou como deveria ter funcionado, mas é a pressão política, a atividade política, principalmente nas nações industriais, que são os maiores emissores de carbono, quer dizer, para que se evite que a catástrofe seja maior ainda. É a pressão local, pressão no país especificamente, é ação política, portanto. Letzter Satz, isso significa também, nosso vida mudar. Isso significa, para a Alemanha, as autofirmas, as grandes limousinas, que imitam, que nós não poderíamos que isso agora, que nós precisamos reduzir o transporte individualmente, o transporte publicamente, que nós precisamos organizar na agricultura, onde a produção de carne é muito imitada, que nós precisamos reduzir o nosso corpo, que nós precisamos reduzir o nosso corpo, que nós precisamos reduzir o nosso corpo, e que nós precisamos reduzir o nosso corpo, e que nós precisamos reduzir o nosso corpo. Então, para concluir, por exemplo, nós precisamos agir já e mudar totalmente a nossa forma de vida. Se a gente pensar na indústria automobilística, essa produção das grandes limousines, você dirigir com poucas pessoas dentro do carro, o transporte de indivíduos, você usar mais o transporte público, todas essas questões precisam ser levadas em consideração, não amanhã, mas hoje, porque senão vai ser tarde demais. Isso significa ação política também, essa transformação total da vida. Bom, obrigada. E aí tem uma próxima questão, que eu queria pegar algumas colocações que vocês fizeram agora. O Vini falou da perspectiva das populações afetadas. A gente falou também um pouco das tecnologias, o que elas podem estar oferecendo, ou qual é a aposta das tecnologias. A pergunta seria o seguinte. Dentro dessa discussão de clima, existe uma coisa chamada MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, por exemplo, que também são conferidas pelas Nações Unidas a alguns empreendimentos, vamos dizer, que têm menos impacto, ou que diminuem seu impacto, ou que evitem impacto sobre o clima. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos as hidrelétricas de Santo Antônio e Giral, que receberam a certificação do MDL. E a gente pensa, mas, poxa vida, são duas hidrelétricas que têm um impacto monstruoso sobre o meio ambiente. Ou seja, o que houve de desmatamento, o que houve, o que há de emissão, talvez mais de metano, porque é aquela madeira toda que fica presa no rio Madeira, depois de chamar o rio Madeira, tem muita madeira que desce, aquele negócio, quando entra nas turbinas, aquilo emite um metano absurdo, é um outro gás de efeito estufa. Por que uma hidrelétrica desse, que tem um impacto social, ambiental, dessa monta, recebe um certificado de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo? A mesma coisa as grandes usinas de cana. Muitas têm, claro, elas fazem cogeração de energia e recebem o certificado de limpo, vamos dizer, sustentáveis, enfim. Isso, para mim, é uma coisa que me incomoda um pouco nesse debate. Assim como também, eu não sei pensar em tecnologias, isso que a Dani tinha colocado, a solução à tecnologia. Aí também é uma outra pergunta que eu faço, o que vocês pensam? Então, por exemplo, você tem hoje no Brasil o país que aprovou as árvores transgênicas, inclusive ferindo uma moratória que também a cúpula da biodiversidade tinha resolvido de que haveria uma moratória de árvores transgênicas, o Brasil aprovou a árvore transgênica aqui. Se a gente pensar que vamos desenvolver uma série de plantas transgênicas que podem se espalhar pelo mundo e alimentar o mundo nesse caos climático que pode vir daqui a alguns anos, com grandes catástrofes, como é que fica o pessoal que está lá? O que isso significa para a biodiversidade? O que isso significa para os seres humanos, populações tradicionais? É um pouco isso. Desculpe, que me alonguei na minha pergunta. Então, acho que em todo esse debate do clima, por exemplo, o Acordo de Paris não tem praticamente referência a direitos humanos, populações, aos impactos. e esses mecanismos que a Verena colocou. O que impressiona é que também o mercado de carbono não tem uma experiência que, de fato, as empresas tiveram que ralar para mudar a sua forma de produzir. e geralmente ganham um subsídio. A experiência do mercado europeu de carbono, acho que o Thomas e o Wilfried devem conhecer muito mais, mas foi muito benéfico para as empresas que participaram. Então, um incentivo para mudar, emitir menos carbono, ser uma indústria mais limpa, acabou sendo um benefício para as empresas. Mas eu vou falar um pouco mais da questão social dentro dessas falsas soluções. Ainda falando de Paris, Paris não é o lugar, a Conferência do Clima, para falar do capitalismo. É um lugar para falar do problema do clima. E o problema do clima tem que falar sobre as causas e tentar solucionar. O que nós vemos que mais foi conversado e avançou nesses últimos anos foi o tema das florestas. Que as florestas não é a principal causa. Também causa o desmatamento, a emissão do CO2. Mas foi uma dessas falsas soluções, porque é muito mais atrativa de você deixar a floresta conservada, de evitar o desmatamento que ia acontecer, do que você mesmo emitir carbono. É o mesmo carbono, entende? Quando tem o desmatamento, você emite carbono. Quando você queima o petróleo em uma indústria na Alemanha, na Holanda, nos Estados Unidos, você queima petróleo. Mas para o clima é diferente. Isso é uma coisa importante. É um pouco difícil, mas eu vou tentar explicar. Esse petróleo vem de subsolo. Que é um carbono que ficou lá armazenado por muito, muito, muito tempo. Está lá seguro. Nos últimos 200, 300 anos, a gente começou a tirar e queimar. E levou aquela quantidade perigosa de carbono na atmosfera, que contribuiu para as mudanças climáticas e tudo. Então, o que eles estão falando? Se eu posso reduzir isso, vou parar isso. Para reduzir a quantidade de carbono na atmosfera. Mas, na ideia que eles têm conversado, tanto nessas conferências do clima, e que também está no acordo, eu posso também continuar fazendo isso e compensar, conservando o mar e a floresta, que se eu não ia proteger essa área, ia ser desmatado. Aí, se desmatar, o carbono vai para a atmosfera. Como se esse carbono fosse o mesmo carbono do subsolo. Mas, para o mesmo CO2, né? CO2, né? Mesma fórmula. Mas, para o clima é muito diferente. Porque, quando você tira o carbono do subsolo, você queimar, como o petróleo, o carvão, o mineral, você vai aumentar a quantidade de carbono que está na atmosfera, que está nas florestas, depois volta para a atmosfera, depois está no solo. Essa quantidade que tem aumentado tanto pela queima de petróleo, você vai continuar aumentando. Porque a absorção por uma floresta é temporária. É no máximo temporária, concorda? Não é para sempre. Mas, você está comparando com um carbono que estava muito bem guardado lá no subsolo. E, essa equação é aceita pelo acordo. Quando, essa frase que o Thomas falou, que eu acho que realmente é fundamental. Porque essa é a saída que eles procuram. Nós vamos continuar, né? Shell, as empresas de petróleo fizeram grande festa. E outras grandes indústrias que dependem muito do petróleo. Do agronegócio. Nós vamos continuar e vamos compensar. Plantando árvores. Fazendo outras coisas. E as populações, como é que fica? Aqui no Acre, temos um estado onde tem vários desses projetos. Acre é considerado o laboratório do mundo, um dos lugares mais avançados nessa economia verde. Então, em cada projeto dessa, nós chamamos uma fraude. O que eles fazem? Eles vão ter que dizer que essa floresta vai ser desmatada. Se não tiver desmatamento, não tem o que compensar, não é verdade? Mas não é desmatamento hoje. É desmatamento que eu acho que vai acontecer dentro dos próximos 30 anos, 40 anos. Então, eu vou pensar uma história. Eu vou inventar uma história. É claro que são consultores, que têm estudado muito, e fazem grossos relatórios. Mas em cada um desses projetos, na América Latina, na África, na Ásia, quem é culpado pelo desmatamento? Nesses projetos, Hatch, a gente chama. Você acha que são as empresas de hidrelétricas? Ou as empresas de plantações, ou de cana? Não, são as populações locais. Eles causam o desmatamento. Isso tem muito o dedo daquilo que eu falei antes, da grande participação das grandes ONGs conservacionistas nessa história. Então, o que acontece na prática? O que nós revolta mesmo. O que nós revolta mesmo, porque isso sai das conversas sobre o clima. que se pretende resolver crise climática, compensando uma coisa que não está sendo compensada, nós estamos aumentando, continuando a aumentar as emissões, culpando a população que menos contribui para o desmatamento, não acabando com as causas do desmatamento, porque quem está atrás é o grande capital. O grande capital quer continuar fazendo o que sempre está fazendo. Esse é o grande negócio da economia verde. O capitalismo continua. Baseado nesse modelo de produção-consumo global. Então, é uma grande injustiça social que muito pouco se fala. Tem uma salva guardas, que eles falam, dentro das negociações, mas são muito fracos. Muito frágeis. Os governos não querem. E o povo que resiste, que tenta se levantar contra isso, é criminalizado. Em todos os projetos do RED, o povo não pode mais fazer agricultura na floresta, não pode mais cortar uma árvore e fazer uma canoa. É restrito. Então, é perseguido. Ao mesmo tempo, quem se beneficia? Aquele que compra aquele crédito, que é uma indústria lá do norte. O projeto no Acre teve até a FIFA, o Copa do Mundo, aqui no Brasil, foi compensado por um desses projetos onde a população sofreu dessas restrições, onde não pode mais ter as suas atividades tradicionais, e perdeu acesso às terras. Então, mas a Copa do Mundo supostamente foi compensada. Não foi compensada, mas supostamente foi. Dani, quer falar? Mais alguém? Thomas? Se eu acrescentar um exemplo, talvez que não tenha a ver com comunidades, mas mostra um perigo de um caminho que acho que não está certo. O avião, transporte aéreo. O avião anda com querosina, não anda com vento, etc. Não é difícil de imaginar muitas alternativas. Então, tem uma discussão antiga como o que fazer com o avião, transporte aéreo, dentro de acordos de clima, etc. Então, a associação da indústria das companhias aéreas, IATA, eles assumiram algum compromisso de reduzir até 2025, 2030, as emissões em 20%. No mesmo tempo, o tráfico aéreo no mundo inteiro está aumentando, aumentando muito. Então, como esse milagre vai acontecer? Não tem mais, todo mundo sabe, a maneira mais efetiva de reduzir o CO2 por pessoa e diminuir o espaço no avião. Isso já foi feito. Não cabe mais num avião com o meu tamanho. Então, mais não dá. Tem que cortar as pessoas antes de, sei lá. Então, isso já foi feito. Essa coisa, as máquinas são um pouco mais eficientes do que 20 anos atrás, e muito pouco. Então, não é um grande milagre tecnológico que faz. O milagre é o mercado de carbono. Toda essa redução vai acontecer através de compra de certificados de compensação. Isso é o plano IATA. Então, você cria um mundo onde as emissões reais aumentam e, no mesmo tempo, diminuem. E esse é um mundo que acha que isso é complicado. Nós temos que discutir, agora eu falo da Europa, eu falo da minha região, temos que discutir, diminuir o tráfico aéreo. Não faz sentido de voar de Amstradam para a Colônia. Não faz sentido de voar de Frankfurt para Berlim. Não faz sentido de voar de Roma para Munique. Tem um outro espaço de diminuir o tráfico aéreo. Isso é só um exemplo. Todos esses arrancos são feitos para continuar uma mesma merda sem discutir a coisa que tem que discutir, mudar o modo de produção e o modo de estilo de vida. Você quer continuar da mesma maneira e criar mecanismos que possibilitem isso. E isso é o meu grande problema de medo, do catismo verde, que é uma coisa, uma maneira de continuar onde nós temos que precisar de mudanças profundas. Esse exemplo do trânsito de Renault é o exemplo mais importante no mundo. mas é emblemático. A indústria automobilística quer fazer a mesma coisa. A Comissão Europeia quer trabalhar com velhas políticas que não são econômicas, mas de comando e control, de diminuir valores que você pode emitir. A partir de 2020, os carros só podem emitir 120 gramas de CO2. a indústria alemã está totalmente contra. Depois vai diminuir para 90. Então, a gente vê como a Volkswagen tenta de conseguir isso, fraude. Todo mundo vê esse exemplo. É um exemplo, mas a fraude é um som de detalhe. Truques aqui, truques lá, lobby na União Europeia para, se não tem outro jeito, incluir no mercado de carbono para fazer compensações. Compensar todas as emissões de um carro na Alemanha custa no ano, que roda mais ou menos 20 mil quilômetros, 300 euros. Menos que um jantar em um restaurante médio por mês. Isso não é uma coisa que vai mudar alguma coisa no tráfico. mas temos que pensar nos modelos de trânsito. Temos que sair do modelo de trânsito individual nas grandes cidades. Falo da Alemanha, não vou dar papéis em outros países, no Brasil, os brasileiros têm que discutir isso. Mas na Alemanha, tenho certeza que temos que fazer essas mudanças, exatamente essa política de compensações está impedindo essas mudanças, não está impulsionando. Esse é o meu problema para a preocupação. É real e está visível. Eu queria voltar a dizer que precisamos conhecer esses assuntos e nos interessar por eles, porque essa discussão é muito ampla. Então, por causa da minha profissão, eu consigo circular em vários ambientes diferentes. Então, a semana passada, por exemplo, eu estava com um grupo de profissionais de saúde que começa a estudar Zika e Aedes e proliferação e tentando relacionar o que isso significa com um ambiente em que a temperatura se aquece e é mais benéfica para o mosquito. E se ela aquecer muito, nem o mosquito aguenta. Então, é engraçado esse tipo de... Eu quero trazer isso para vocês. Outra coisa, por exemplo, eu queria falar ontem foi lá o Dia Internacional da Mulher. Então, por exemplo, no México, tem uma pesquisadora mexicana que estuda clima em relação a gênero. Ela observou, pegou os últimos dez desastres naturais no mundo, não só os relacionados a clima, mas também terremotos e coisas assim, e percebeu que o número de mulheres que morriam era muito maior que o número de homens. Então, existe um espaço ali e existe uma explicação dela e tal, uma série de suposições por quê. Mas é muito interessante isso também. Sobre aviação, para trazer uma coisa nova, esse é um ano em que a discussão de aviação vai ser muito forte no mundo. E acho que tem... como essas discussões são todas novas, tem muito espaço. Eu me preocupo menos com o mercado de carbono do que com a mobilização da sociedade. Eu acho que tudo é novo e que existe muito espaço para que seja mudado se a sociedade entender o que está em discussão. Quem domina mais isso começa a inventar mecanismos. E coloca as florestas no meio, não coloca. O Brasil, por exemplo, é resistente à ideia de mercado para a floresta. o Brasil como federação. Você sabe bem, o Acre negocia com os Estados Unidos paralelamente, mas o Brasil não gosta dessa ideia. Não quer compensar a floresta amazônica com as emissões europeias ou americanas ou de quem quer que seja. Mas isso precisa de mais conhecimento, de isso ser mais didático, das pessoas saberem mais do que está se falando, para que se possa influenciar nas decisões. Por exemplo, a discussão de aviação é tão complicada que ela não entra no acordo desde a sua origem. E a aviação em marítimo é feita em dois outros organismos da ONU, ICAO e IMO. ICAO, por exemplo, acabou de resolver uma diminuição de emissões, de colocar padrões de emissões para aviões que serão produzidos no futuro. Mas para esses que estão aí girando hoje, não. Então, eu só quero falar que essas discussões estão em curso. E sobre descarbonização, esqueci de falar um negócio muito importante. As reuniões de Davo, que são as reuniões financeiras que acontecem no mundo toda vez, já observam o problema dos combustíveis fósseis há muitos anos. Então, eles usam uma expressão que se chama stranded assets, carbon stranded assets. Então, é o seguinte, os cientistas falam 70% das reservas de combustíveis fósseis que foram já descobertas, o pré-sal, carvão, não sei, a ONU, a Polônia. 70% disso tem que ficar no chão, porque se a gente explorar, a temperatura é muito... chega a seis graus, ou oito. Então, o mercado financeiro, escutando isso, começa a falar onde eu estou investindo dinheiro? Quanto eu estou investindo nas empresas de carvão, de petróleo, ou não sei o quê? Se um acordo do clima, um dia, for muito mais efetivo, tem toda a razão, é uma declaração de intenções hoje, mas ela pode virar uma coisa muito mais forte, o dinheiro que eu tenho investido na empresa X, Y, ou coisa, pode virar nada. Eu posso perder esse dinheiro. Essa é uma preocupação do mercado financeiro muito forte. Ninguém sabe responder quando, quanto tempo isso vai acontecer, mas é uma questão de tempo. falando em questão de tempo, nós temos uma questão de tempo também, que, em tese, a gente teria mais dez minutos ou doze minutos, mas a gente vai dar mais um pouquinho, acho que depois a plateia também vai poder entrar. pois é, eu acho que, na discussão que vocês levantaram, vários aspectos, e eu acho que tanto, vários de vocês colocaram já o que poderia ser, a crítica àquilo que se propõe de uma certa forma, que talvez não seja a melhor solução, as falsas soluções que o Vini citou, mas eu fico pensando se a gente fala, por exemplo, no âmbito que nós vivemos, nós vivemos aqui em São Paulo, por exemplo, o que é uma cidade como São Paulo que passou uma crise hídrica desesperadora. e você, porque, enfim, a gente não tem como sustentar esse consumo de água, assim como na China, só que a China está construindo cidades de bilhões de pessoas, a Índia está urbanizando loucamente também o país, então a questão da urbanização é que vai precisar muito de matérias-primas, então por que hoje a China é a maior compradora das matérias-primas das Américas? é ferro, é aço, é cobre, enfim, energia, os grandes investimentos. Aí eu me pergunto se a gente tem uma realidade como essa, e pensando que muita gente aposta na urbanização do mundo, inclusive como forma de proteção contra as catástrofes climáticas que vem aí, então põe todo mundo numa cidade, põe aí várias redomas e depois você tem a terra livre, tira as comunidades, deixa algumas florestas lá e o resto você põe soja, boi, sei lá o quê. Me parece um pouco meio sufocante essa ideia, a mim, pelo menos. Eu queria perguntar para vocês, fazer uma rodada final, talvez, o que cada um de vocês vislumbra como uma solução possível, utópica, ou realista, diante dessa realidade que se coloca. Então, começando pelo... Um es kurz mit ein paar beispiele zu sagen, was es an alternativen gibt, vorausgesetzt, was Daniela vorhin sagte, die Zeit ist knapp, es ist fünf vor zwölf. Ich glaube, das wichtigste ist, was wir im Augenblick erreichen können, ist eine ganz schnelle Energie-Verbrauch-Reduzierung. Pensando em alguma coisa que precisa ser urgente, naquilo que a Daniela também falou, quer dizer, são cinco para as doze, vamos dizer assim, tem várias alternativas, a gente pode dar alguns exemplos, mas o que a gente precisa é uma drástica e rápida redução no consumo de energia. Ich habe vorhin schon gesagt, den öffentlichen Personenverkehr, Personennahverkehr auszubauen und den Individualverkehr mit seinen großen Emissionen zu reduzieren. Então, o principal aí é você reduzir o transporte individual e ampliar redes de transporte coletivo, transporte público necessariamente. Es gibt viele Möglichkeiten Energie-Eficienz anzuwenden, das heißt, wo wir moderne Technologien haben beim Bau von Kühlschränken, meinetwegen, modernste Technologie einzubauen. É necessária também eficiência energética em, por exemplo, geladeiras, em eletrodomésticos, você colocar uma energia mais eficiente. Existem tecnologias modernas para isso e vai ser absolutamente necessário pensar nisso já. em países frios, na Alemanha, na Europa, por exemplo, você achar um isolamento térmico para as casas de uma forma que você não gaste, você não despenda energia excessiva. Em países quentes, para você reduzir o uso de ar-condicionado, para você bolar estratégias que favoreçam a circulação do vento e a ventilação natural. Quer dizer, há possibilidade de fazer isso. Muita energia se expõe indem eu, em um pouco de tempo, em um pouco rápido, produzir. A pergunta é, podemos não chegar a uma desaceleração? E a pergunta, a questão é a seguinte, eu gasto, acabo gastando muita energia porque eu tenho que produzir o máximo possível no menor tempo possível. E aí a pergunta básica é, será que a gente não precisa de uma desaceleração? E aí entra aquela velha questão do capitalismo, que eu já mencionei antes. Quer dizer, se eu produzo rápido, da maneira mais rápida possível e da maneira mais barata possível. Então eu vou ver onde que é mais barato, eu vou comprar minhas peças na China, não importa qual caminho que eu use para isso ou quais os efeitos disso. Então aí eu volto de novo àquela questão capitalista, que é uma coisa nociva. E a urbanização, o que foi mencionado, é um dos grandes problemas, porque em vez em vez mais pessoas vivem em grandes estados do que no país. D. O que é mais barato é atractivo, para reduzir a desaceleração. E essa questão que foi mencionada aqui, da urbanização, é uma coisa muito séria, porque as pessoas que saem do campo e vão para as cidades, quer dizer, aumentou bastante. O que precisa ser feito? Você precisa transformar a vida no campo em algo mais atraente, para que você não exagere no consumo da energia. é? Also, es gibt ganz viele Ansatzpunkte, Möglichkeiten, die wir politisch umsetzen müssen. Ich will nicht vergessen, dass auch dazu gehört, dass es noch andere begleitende Programme gibt. Also, wenn ich die neuen Handelsverträge wie TTIP nehme, sie schonen die Konzerne, sie bringen Schutz für Konzerne, aber nicht für die Menschen, die betroffen sind. Das heißt, dieses Zusammendenken und durch den Druck der Menschen vor Ort, die Politik in den Regierungen der Staaten ändern, dass sich wirklich etwas ändert. Und wir haben einige Beispiele. Na verdade, existem várias alternativas, mas uma muito importante é a ação política nos respectivos países, em nível local, também nos países específicos, nas cidades. Paralelo a isso, é lógico que há outras coisas, por exemplo, determinados acordos com o TTIP, que beneficiam os grandes conglomerados e prejudicam, esquecem o que foi mencionado aqui, as populações, as pessoas, em detrimento do lucro dessas empresas. Um zum Schluss ein positives Beispiel zu nennen, eu acho que, em Alemanha, o desceano, o desceano, o desceano, o desceano, o desceano, o desceano, nuclear, não é uma solução viável. A gente sabe que milhões de pessoas morreram nessas tragédias, então definitivamente não é uma alternativa. Então, quer dizer, para citar esse exemplo positivo, a pressão popular, a pressão de organizações sobre o governo, durante 40 anos, foi que conseguiu que a Alemanha saísse da energia nuclear e houvesse outras alternativas, por exemplo, você investir em energia eólica, o que acabou convencendo grandes empresas de fazer esse investimento em energias alternativas também. Ou seja, é uma ação política da população que reverte em muitas coisas positivas. Há um movimento muito grande na Alemanha também, a partir do uso das energias fósseis, do carvão, por exemplo. Existe um movimento muito forte contrário a isso. Não usar isso mais para a produção de energia, nem para outras formas de movimentação energética. Enfim, há um grande movimento nesse sentido na Alemanha. Esses 40 anos, eles podem parecer pouco diante da história da humanidade, mas ela é a longa diante dessa batalha, enfim, dessa questão climática que se travou, né? Ou seja, o que acontece, essa pressão que se exerceu para que isso acontecesse, ela não pode arrefecer, não pode diminuir. Ao contrário, a gente tem que aumentar a pressão para que isso traga efeitos positivos. Eu falaria em próximos passos, soluções, acho muito ambiciosos. Mas essa questão que Daniela levantou da informação, principalmente sobre a economia verde, é muito importante, porque a capacidade de propaganda desses projetos da economia verde, esses projetos da compensação, é muito grande. E falta informação. Tanto na área urbana, quem discute isso, nós estamos aqui, poucas pessoas, São Paulo, quem discute essas questões. Muito menos nas comunidades, comunidades afetadas por esses projetos que eu expliquei, do carbono florestal. Você vai lá perguntar, você sabe o que é o... O que é esse projeto? Eles não sabem responder. Ninguém explicou para eles. E quem explicou alguma coisa para eles, fala na propaganda que aplicou o princípio do consentimento livre, prévio e informado. Então isso é muito grave, é uma tarefa importante para todos. Eu acho que tem possibilidades de divulgar informação. Nós fazemos um enorme esforço de produzir informações simples sobre essas questões, com todos os aspectos, para as pessoas poderem formar opinião. Essa informação não tem. Eu acho que nós estamos em um caminho que deixa que os técnicos vão conversar sobre isso. Porque é muito complicado esse negócio de carbono, de crédito de carbono. Para que o povo vai discutir? Isso é muito perigoso, porque não é complicado. Não é realmente complicado. E temos que fazer esse esforço. Acho que uma questão que nós preocupa muito, trabalhando nos três continentes, o que a gente ouve é que a pressão sobre os territórios das comunidades aumenta muito. tanto porque a economia poluidora, capitalista, continua expandindo. A economia verde é grande álibi para continuar em todos os continentes. Na Ásia, na África também, na América Latina, não tem apenas uma crise econômica que às vezes dá uma freada, mas continua expandindo. Agora, nesse mecanismo de compensação, por exemplo, na Colômbia, que tem enormes concessões de petróleo, de mineração, tem plantações, saiu um relatório que eles, porque o governo tem uma lei de compensação. Tudo bem, pode fazer a sua mineração, mas tem que compensar. Por causa do clima, da destruição ambiental, eles não têm mais áreas para compensar. porque são tão grandes as áreas de concessões, que eles não têm floresta mais. Mas onde eles ainda têm, aí é feito aquele zoneamento, e a população que vive lá vai viver restrições, porque eles estão agora numa área de proteção, para compensar por uma destruição. Olha que loucura. Então, o que eles chamam em inglês de double, uma dupla invasão de terras. Então, acho que aí também há o desafio, porque eu acho que na economia verde, as relações norte-sul, muitas dessas iniciativas vêm da Europa, Estados Unidos, claro que nós temos China, foi falado aqui, uma gigantesca economia, mas mesmo na China, hoje em dia, a gente está começando a ter contatos. Nosso site, com informações, quem tiver mais interesse pode pedir o endereço depois, tem muitas cartilhas. É mais visitado por chinês. O maior acesso vem da China, também para a gente pensar sobre isso. Mas, enfim. Mas, assim, eu acho que esses projetos de compensação das indústrias poluidoras, que ainda vêm muito do norte para o sul, geram muitas possibilidades de laços de solidariedade, porque quando uma indústria continua queimando o petróleo poluindo, como na Califórnia, e que está querendo compensar com os projetos de carbono lá no Acre, aí temos duas comunidades impactadas. As comunidades, muitas vezes, negras, lá nos Estados Unidos, pela poluição da refinaria, e as comunidades lá no Acre, que não podem mais fazer aquilo que costumavam fazer na floresta. E nós não exploramos muito esses laços. Porque eu acho que... Nós falamos quem tem medo do capitalismo, mas eu sei o que o capitalismo tem medo. E é um povo organizado, mobilizado, que começa a questionar e começa a se organizar para mudar, mudar o sistema. Mudar o clima, o clima já está mudando, mas nós precisamos mudar o sistema. Obrigada. Eu vou dar três minutos para cada um de vocês, bem restritamente, e vou puxar a sua manga. Como os outros também já falaram muitas coisas, não precisa repetir. As alternativas, acho que o Wilfred falou, coisas que concordam totalmente, só a questão de dois pontos. Um, que realmente essa mudança de energia na Alemanha, aumento de energia no Brasil, é muito interessante, não por causa da energia, por causa da questão de poder. A descentralização de geração de energia quebra o poder dos grandes monopólios. Isso é uma coisa muito interessante. Eu recebo a minha energia em casa de uma cooperativa de energia que foi feita por uma iniciativa de cidadãos. Isso está pipocando na Alemanha. Então, você faz uma coisa que está fora do sistema das grandes cooperações que sempre geraram energia na Alemanha, em outros países. Então, isso abre novos caminhos de coisas descentralizadas. Tem parques eólicos de municípios, onde os municípios investem nas suas redondezas para produzir a sua energia com a participação das cidadãs do seu município. E são coisas, acho que, muito interessantes. E quebra o poder, é uma questão de poder. A segunda coisa que é só colocar é a questão... Existe uma questão de mercado, etc., de CO2, não porque isso é contra o mercado. Eu já pensei na Alemanha, que eu tenho discussões, você é um ideólogo que é só contra mercados. Eu já pensava, eu com uma camisa lá, eu amo mercados. Eu não tenho nada contra mercados. Mas, obviamente, você tem que discutir onde os mercados são úteis, onde não. Eu, como pai de crianças, estou muito feliz que as minhas crianças são protegidas do mercado de trabalho. Que nós estamos protegidos contra a produção infantil. Então, nós temos um grande acordo na sociedade que muitas coisas a gente tem que resolver politicamente. E as questões do futuro, uma coisa política, não dos meus mercados. Acho que isso é superimportante. E todas as tentativas de resolver todas as questões de maneira econômica, quer tirar a decisão política e o poder das decisões políticas. Nós, a questão da energia nuclear, mostram muito claro. O povo, as cidadãs, têm o poder de falar não. E podem falar não, já terminou. Podem falar não. Isso é muito importante. E essas coisas econômicas querem evitar o não, querem condicionalizar a cada medida, mas não querem permitir que você possa falar não. E você tem uma ministra no Brasil que fez isso em uma propaganda, uma tese. Ela fala que hoje só tem, só pode ter ambientalismo de condicionamento. Condicionar antes. Ambientalismo não pode falar mais não. Tem que condicionar condicionar desde o momento. Eu acho que devemos resgatar o poder político, também de falar não para muitas coisas, e não só deixar o mercado resolver as questões. Eu acho o seguinte, não tem uma única solução para esses problemas. Eles são grandes e têm todas as soluções. Então, por exemplo, economia. Eu acho que informação e conhecimento é poder. Por isso que eu bato nessa tecla. Se fosse possível, eu acho que essas discussões teriam que ser ensinadas na escola. todas elas. Nas aulas de biologia, nas aulas de geografia, emissões, quem emite mais, quem emite menos, o que significa a justiça climática, o que significa emitir carbono, mais ou menos, as florestas, a força dos oceanos. Eu acho que isso tem que ser aprendido na escola. Aqui. Teria que fazer parte das grades, das grades didáticas, esse tipo de conhecimento. Também acho que é preciso olhar essa questão com pouco preconceito. Como ela, no meu ponto de vista, o que vem pela frente são desafios bem grandes, a gente tem que aprender com os outros. E está aberto para essas discussões e para esses debates. Eu não teria preconceitos de cara. Se discutem coisas novas. Algumas vão dar muito errado. Outras não. Por exemplo, eu ouvi anos atrás uma proposta que não foi para a frente, porque certamente não interessa a muitas corporações, que se formasse um centro de clima internacional com cientistas do mundo inteiro, estudando saídas para várias coisas e o conhecimento que viesse daí fosse dividido entre todos os países. Respondendo à economia verde de novo, eu acho que o capitalismo verde é uma cara do capitalismo. Apenas. com todas as contradições que o capitalismo tem que a gente expôs aqui cada um do seu jeito. A mudança do clima, e é isso que eu acho que é importante, o carbono é uma frase para isso, ela agrava problemas sociais e os problemas que já existem hoje. É mais um problema que agrava o mundo que a gente já tem. Então, não precisa ir muito longe. Os refugiados da Síria, que estão andando para a Europa, para países ricos, tentando resolver o seu problema, essa crise tem também uma base e uma origem de seis anos de seca na Síria, que expulsou exatamente as pessoas e agravou problemas que já existiam. Então, é isso, quer dizer, é como, eu vejo como colocando uma lupa em problemas que já existem. Se não tem o nível do mar aumentando não vai afetar só quem tem casa na beira da praia. O nível do mar afetando empurra o esgoto das cidades que a gente não adaptou para dentro e empurra o esgoto para as cidades para aqui, para a zona urbana, para não ir longe. Então, a gente precisa ter isso na cabeça. Os problemas que já existem serão agravados. É isso que eu queria colocar. e você tem toda a razão. Por isso que eu acho que informação é poder. Quer dizer, existe uma tecnicalidade que é difícil de explicar, porque às vezes parece até de propósito, para as comunidades que são mais afetadas. Mas, enfim, é o espaço de luta. É isso que está posto. Ignorar essas discussões me parece a pior solução. Obrigada, Dani. Então, olha só, a proposta é a seguinte. Em tese, a gente queria terminar 9h30, agora são 9h10, a gente teria 9h11, a gente teria 20 minutinhos. Eu vou abrir para o público, não necessariamente se tiverem perguntas, mas também se vocês quiserem fazer considerações ou fazer comentário sobre qualquer um dos temas que a gente discutiu aqui. Fica aberto, a gente vai estender então esse bate-papo para todo mundo que está presente aqui. A única coisa que eu peço é que vocês venham para frente, se apresentem, falem o nome e falem no microfone por causa da transmissão. Então, aberto, alguém se... chega. Boa noite, primeiramente. Meu nome é Joaquim. Eu estou aqui como curioso, não represento nenhuma organização, mas eu sou gestor ambiental de formação, então isso é um tema que muito me interessa. E essa mesa foi bem interessante para mostrar como a questão ambiental está no meio de uma guerra de narrativas, de ideias, de posse de questão de interesses. Porque isso é a minha visão, eu acho que a gente está... Acho que a questão ambiental saiu de uma origem muito mais radical, de muito mais de transformação, e aos longos do tempo eu acho que a questão do mercado acabou capturando muito. As empresas e as grandes corporações acabaram capturando muito a questão do discurso ambiental em si. E eu fiquei bem intrigado com essa mesa, com a questão de sair alguns termos em relação à descarbonização, a questão de comodização do carbono, para comercialização entre grandes empresas. Desculpa. E a minha pergunta, ainda no sentido mais pessimista, mais crítico, como o Vini estava colocando, essa questão da comodização do carbono poderia vir como um novo processo de colonização em cima dos países mais pobres, em cima das comunidades mais vulneráveis? Essa é a minha questão. Foi a pergunta para o Vini, então. Mais alguém? Alguém? Eu também não estou representando ninguém, meu nome é Juliano. Não, é que eu ouvi muitas vezes as pessoas falando que informação é poder, saber é poder. E, na verdade, eu morava no Rio quando teve a Rio 92. Ou seja, faz mais de 20 anos agora que a gente tem muita informação e eu tenho a impressão que essa informação toda, na verdade, está gerando não uma tomada de consciência e um levante contra essas coisas que estão acontecendo, mas, ao contrário, uma certa adequação à catástrofe por vir. A gente sabe que daqui a pouco, se continuar assim, vai piorar e vai piorar. Então, é também assim, que tipo de informação são dadas para não gerar esse desânimo que está sendo gerado hoje e que eu acho que precisa de alternativas de produção, mas assim, mais ou menos imediatas e não só um diagnóstico que vai piorar daqui a pouco e que vai piorar, porque esse tipo de informação, não estou vendo isso gerando algum tipo de ação. É uma constatação empírica. Meu nome é Newton, eu sou pesquisador no Instituto de Energia e Ambiente da USP. Na verdade, é uma questão que eu tenho pensado sobre isso há algum tempo, eu não sei se está correto, eu queria colocar isso para a mesa. Os problemas ambientais atuais, todo mundo considera que vai passar por uma transição energética, vai envolver uma transição energética. O capitalismo, como a gente conhece hoje, o capitalismo industrial, principalmente o capitalismo inaugurado a partir da Revolução Industrial, ele envolveu uma transição energética. O capitalismo, ele permitiu a autonomização do mercado a partir do momento que começou a exploração dos fósseis em larga escala. Eu não tenho muita certeza se os diagnósticos referentes a um capitalismo verde, a superação dos problemas atuais dentro do capitalismo, estão levando adequadamente em consideração o papel desses fósseis para o capitalismo. Isso, para mim, não está muito claro. Eu queria perguntar para vocês se vocês não acham que o entendimento da relação entre acesso a recursos naturais e capitalismo não precisaria ser aperfeiçoado para a gente poder ter um diagnóstico melhor, independentemente da coloração ideológica, seja para superar o capitalismo, seja para continuar crescendo nos termos do capitalismo. Porque, para mim, isso não está muito claro. ou isso daí. Eu gostaria de ouvir de vocês. Então, a gente tem duas perguntas aqui diretas. Do Joaquim, que foi para o Vini. É Newton, não é? O seu nome? Quem gostaria de responder ao Newton? O Thomas quer... É primeiro o Vini, e depois... Vini, faz a primeira e você faz a segunda, então. Não, bem rápido. Quando você falou do novo colonialismo, eu lembrei de um projeto de carbono lá em Uganda, na África, onde um morador lá falou no final do documentário que eu achei que o colonialismo tinha acabado. Porque, novamente, vem um projeto do norte, os brancos, que na África... Os brancos, os negros, vem os brancos. É muito forte para eles. Aqui, uma empresa de energia da Holanda, fazer uma nova termoelétrica lá para abastecer a Holanda de energia, e não podia fazer isso, porque ia emitir muito carbono, mas, se pensou, não vamos compensar. Então, fizeram um acordo lá com o governo da Uganda para pegar uma área e preservar as árvores. Com a história que, se não preservar, aquela população lá, que vivia lá muito, muito tempo, ia destruir tudo. e aí se inventou essa história, como todo projeto é desse jeito. Então, essa população que vivia lá muito tempo, na África, como muito comum, povo vivo no campo, subsistência, planta milho para comer. Foi expulso e ficou sem ar de plantar, passando fome. Porque as árvores agora são holandeses, porque o carbono era para a Holanda garantir que podia emitir continuando. Então, aí, no final da reportagem, mostrando todo esse processo, mostrando o cínico, o diretor da empresa de energia, teve conflito violento, a polícia foi lá, aí o diretor da Holanda falou assim, ah, eu sou contra a violência, mas isso é uma questão interna do país. Mas, aí, sabe o que ele falou? Se os africanos não entendem que o clima está mudando, o que eu posso fazer? Eles têm que ter compreensão do que está acontecendo, nós temos que fazer alguma coisa. Olha o que ele falou, isso foi alguns anos atrás, agora praticamente. E aí que o morador lá da comunidade falou, quer saber uma coisa? Eu achei que o colonialismo tinha acabado, mas aparentemente não. A questão do que sobre a questão do capitalismo e da energia, mas também 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 com o colonialismo, a questão do capitalismo, a questão do O que acontece nos países do sul, que as populações que plantam milho, etc., elas são expulsas do campo e são mandadas para a cidade. A mesma coisa, isso acontece não só nos países do sul, mas nos países do norte. Acontece na Europa também. O que acontece? Essas plantações passam a ser plantações que interessam às grandes indústrias. Passam a ser plantações de soja, que a gente sabe a quem interessa. Então, não acontece só no sul, mas acontece nos países do norte também. E nós sabemos realmente tudo. Nós sabemos, onde os rostos estão, nós sabemos, se o urwald é fechado, onde, em qual âmbito se o clima muda. Então, esse saber não é a questão de que a gente ainda tem que generar. A questão é a seguinte, a gente sabe de tudo isso. A gente sabe onde são plantadas determinadas matérias-primas, ou, enfim, alguns insumos. A gente sabe onde isso é plantado. A gente sabe qual é o impacto do clima para isso. Quer dizer, é um conhecimento que a gente tem, é um conhecimento que não precisa ser gerado. A gente tem esse conhecimento. A questão é, com que velocidade a gente faz esse conhecimento chegar às pessoas? Globalmente, o mais rápido possível, o maior número de pessoas possível. Como é que a gente faz esse conhecimento chegar às pessoas? E aí é uma questão também de como, elas tendo esse conhecimento, como é que elas podem se tornar ativas. É uma questão de participação democrática. Quer dizer, de que maneira você pode tornar elas participativas, para que você tenha uma distribuição mais justa, em que você discute todas essas questões, distribuição de verba, plantação, essa questão da energia, mas a participação democrática é muito importante. E o próximo passo, o que é o que o que é? E o terceiro passo aí, na verdade, é um passo político. Quer dizer, em que medida as pessoas podem se unir em grupos, em pequenos grupos, como o Thomas tinha falado, para que você possa transformar a produção de energia na sua cidade, no seu estado, enfim, para que você crie alternativas e você haja politicamente nesse sentido, que é também uma questão de poder. Quer dizer, a gente viu alguns exemplos aqui de alternativas de produção de energia. Não são as grandes eventos diplomáticos que levam a mudanças, mas sim as atividades práticas no local em que elas são importantes. Só gostaria de acrescentar alguma coisa energética. E, realmente, insistindo no início também, as mudanças são profundas, porque tudo o capitalismo que a gente conhece está baseado em energia fóssil. Então, a mudança não é pequena coisa, é uma coisa fundamental. A Dani mencionou essa coisa do carbono, que, se a gente leva a ser a equação de clima, não pode ser mais queimada. Também tem a palavra, o unburnable carbon, o carvão que você não pode mais queimar se você quer ficar dentro dos 2 graus, 1.5, etc. Então, obviamente, tem as empresas que estão discutindo. A Dani mencionou isso. Eu participei, principalmente, na conferência de Lima, um pouco mais de um ano atrás, muitas discussões com empresas. Shell estava lá presente, etc. Estava tremendo, etc., com todas as perspectivas. Nada. Estamos bastante otimistas, falando que o nosso desafio é ser parte da solução. Como? Você não pode mais... Não, calma aí. Vamos fazer tudo, mas como CCS, Carbon Capture and Storage. Em português? Carbon CCS usa, você armaneza o carvão no solo. Então, eles vendem, eles estão usando a decarbonização uma perspectiva de continuar a usar fósseis. Isso quer dizer, como a Dani disse, a coisa é complexa. Você imagina que carbonização quer dizer deixar carvão na Terra? E outros atores entendem totalmente diferente essa questão. Então, isso é muito importante ver. Também foi uma coisa muito, muito importante para mim ver, ao lado de todos esses atores, que falam que a solução é CCS e bio-CCS, combinar essas amanezanagens com plantações de árvores para causar emissões negativas, e ver lá como o grande promotor dessas propostas, o Sr. Nicholas Stern, o grande economista que estava responsável para esse grande primeiro relatório, que tinha muito impacto. Então, as empresas estão reagindo, estão percebendo isso, mas estão reagindo de uma maneira diferente do que outras. E isso são as lutas, as confrontas do futuro. Como realmente conseguir esses caminhos? CCS, tecnologia, ou talvez mudar a nossa fila de vida, mudar o modelo de crescimento, etc. Lá vão ser, acho que, os grandes debates no futuro. Eu cortei o Thomas, eu te dou dois minutos em cima, cravado, vou te cortar também. Isso é por causa da transmissão também, a gente queria manter o tempo. Pegando carona aqui também com o que o Thomas está falando, a British Petroleum mudou o nome para Beyond Petroleum. Ou seja, ela não investe só mais em petróleo, mas investe muito em eólica, solar e energias renováveis. E outra coisa curiosa que eu vi lá em Paris, em um debate, é que perguntaram uma hora para um banqueiro e um empresário, mas as empresas de petróleo, de óleo e gás vão fazer o quê? E o empresário, que é o Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, respondeu, veja, na Philip Morris, se proibiu fumar nos corredores da empresa. Não por isso ela deixou de vender cigarro. Então, é curioso isso. Eu achei bem... Só falando bem rapidinho, o seu comentário sobre informação. Eu entendo isso. 20 anos dá uma frustração. Isso é um lado de ver a coisa. O outro lado é você ver que, por exemplo, existem termos novos, descarbonização, desinvestimento. Quando, 20 anos atrás, você ia pensar que hoje ia se começar a discutir como ficar livre de petróleo, como tirar investimento de petróleo. E eu acho o seguinte, que, por exemplo, as apostas, quando eu digo informação é poder, as apostas hoje das indústrias automobilísticas é em carro elétrico, se você olhar. Tem outras formas, mas carro elétrico é uma aposta muito forte. de onde vai vir essa eletricidade? Então, qual é a discussão que a gente tem que ter? Por exemplo, no Brasil. A gente precisa de outra Belo Monte, a gente vai ter nucleares. Eletricidade se produz dessa forma. Então, essas são as discussões que a gente tem que ter, claramente. Porque se a gente largar o petróleo, a economia e os mercados encontram outras respostas. Existe uma das pesquisas mais brutais que eu vi ao longo desses anos. Essa, sim, que me desanimou bem, é que é o seguinte. São pesquisas que mostram que a indústria faz um carro mais eficiente. As pessoas não deixam de usar menos o carro. Ou uma geladeira mais eficiente. As pessoas continuam usando muito aquela geladeira. Então, o consumo de energia se compara a algo que é mais eficiente. A gente continua com essa coisa de consumo muito forte. Isso eu acho bem preocupante. Adorei o que você falou de narrativas diferentes, porque acho que é bem a minha percepção daqui. E sobre exploração de recursos naturais e a Revolução Industrial, realmente, é difícil essa sua pergunta, porque se você olhar de um lado, o carvão é uma coisa do século XIX, nós estamos no século XXI, o carvão é aquelas locomotivas, a carvão, aquela coisa. Isso para nós. Tem gente que nem acesso a carvão teve ainda. Então, essa é uma discussão de justiça de clima, de desenvolvimento que tem que ser feita. É uma discussão muito difícil que você está falando, porque o Brasil, a gente explora o pré-sal, com todos os problemas que a Petrobras tem agora, que eu não vou nem entrar nesse mérito, mas, assim, a gente não tem essa discussão aqui. é difícil, é muito delicada para nós brasileiros discutir se a gente vai tirar esse petróleo do mar ou não. Eu tenho dúvida se a gente já entendeu adequadamente o papel desse estoque que se acumulou durante milhões de anos e que a gente está gastando em alguns séculos para a própria possibilidade de uma sociedade capitalista. E eu acho que isso é importante pensar, porque, se a gente está falando em uma transição energética, dependendo do papel que esse recurso tem na produção, a transição vai envolver um efeito sobre a produtividade, sobre empregos e tudo isso. Um número que eu li hoje, do estudo do Vaclavis Mil, O carvão, a entrada no carvão, de passar de 5% do total de energia para 25%, demorou 35 anos. Com o petróleo, demorou 40%. Com o gás natural, demorou 55%. A gente está falando de superar todas essas fontes em algumas décadas, e lembrando que essa transição anterior, ela contribuiu para aumentar a produtividade, ela não foi vista como um custo. No global. Então, assim, eu não sei, eu sou um pouco pessimista em relação à superação dos fósseis em um cenário de médio prazo. Inclusive, eu acho que descarbonização pode não envolver superação de fósseis, como a gente viu aqui, falando de captura de carbono. E essa discussão eu acho muito importante para os países em desenvolvimento, porque a gente precisa pensar o que faz no mundo com o prognóstico de crescimento mais baixo, como é que você pensa nas necessidades das pessoas, de emprego, renda, enfim. E é só uma problematização aqui, eu não tenho resposta para isso, mas eu não tenho certeza que a gente está refletindo adequadamente sobre a base material biofísica do capitalismo. capitalismo, nesse sentido. Foi um ótimo fechamento, Newton, acho que da nossa conversa de hoje à noite. A gente vai terminar por aqui, eu acho que foram colocados vários aspectos, não todos concordantes, mas eu acho que muitos elementos interessantes para a gente pensar. E, para nós, também é importante ter feito esse debate hoje, em função de uma série de questões que estão em discussão aqui no Brasil. Está em discussão a flexibilização do licenciamento ambiental, tem a ver com toda a discussão da exploração dos bens naturais. Está em discussão novos manejos dos territórios indígenas, por exemplo. Está em discussão o novo marco da mineração. Tudo isso, na verdade, se a gente for acompanhar e se interessar mais, isso tem uma relação muito forte com toda a discussão de clima que existe. E como a gente lida com a justiça social, como é que a gente lida com a justiça ambiental, e como a gente lida com o mantra do desenvolvimento. Eu acho que eu só devolvo essa pergunta. É realmente necessário o desenvolvimento como lhe foi colocado logo depois da Segunda Guerra Mundial? É isso que a gente realmente quer? Ou a gente precisa? Ou quem é que quer ou quem é que precisa disso? Então, é isso. Eu agradeço muitíssimo a parceria com a Fundação Percel Abramo pela transmissão desse nosso debate e o pessoal de Outras Palavras também que organizou esse espaço com a gente. Então, boa noite a todos e obrigada pela presença. Obrigada.